Pedindo para a parte do barulho 100 reais Ei, casal do meu amor Cadê casal do meu amor? 100 reais dá pra fazer o que? Se você ganhar, você vai fazer o que? Gelada Gelada? E se você ganhar, você vai fazer o que? Estourar em gelada Eita, e você, bebê? Gelada Beleza galera, pra gastar 11 unido hein? Pra gastar 11 unido Cadê o grito? Para o casal Atenção galera, que agora é pra valer hein? Atenção Cadê o grito para o casal Número 1 O Elézer Cadê o... Atenção Cadê o grito para o casal Número 2 Vamos lá, tá pau a pau, caramba Tá pau a pau, vamos dividir Mais uma vez, mais uma vez Vamos tirar a dúvida gente Atenção Quem... Atenção Só levanta o braço Quem vai... Quem é desse casal aqui ó Só levanta o braço Quem é desse casal aqui Quem quer o casal número 1 Levanta o braço Atenção Atenção, é importante Isso é importantíssimo Tadeu Tá de olho Tadeu Meu vereador Tadeu Campeão de votos Quem quer... Só quem quer o casal número 2 Levanta o braço Casal número 2 O... Atenção Atenção O casal número 2 Levanta o braço Essa mesma coisa